Tanqueiro, a gente veio convidar vocês para o teste comum da atualização 1.17. Confira os novos recursos da Fortaleza e as novidades do Caçador de Iaço. Três novos tanques, um novo mapa, pelotões de dois jogadores, uma economia totalmente nova, mas isso não é tudo. Chega mais! O missão de reconhecimento vai retornar aos servidores em junho. Ele não vai ser lançado imediatamente no servidor de teste e vai ficar lá por um tempo limitado. Vai poder conferir três novos mapas e três mapas melhorados de lançamentos anteriores, além de um formato alterado. Vamos testar os seis mapas juntinhos na iteração. Teremos outras mudanças agradáveis, mas as regras principais vão ser as mesmas. A iteração vai acontecer um pouco mais tarde, em junho, mas por enquanto sua participação no teste comum vai ajudar a testar a estabilidade da versão futura. As reservas de combate vão ser reformuladas para as Fortalezas. Em vez de duas reservas semelhantes que causam dano, apenas uma vai provocar dano, enquanto a outra vai se tornar uma reserva tática. Você vai poder levar duas reservas de combate de diferentes tipos para a batalha. Inspiração vai ser uma reserva tática. Melhora as características dos veículos do jogador e aliados dentro da área de seu efeito, igual ao linha de frente. Assim que a reserva estiver pronta, o jogador que recebeu a inspiração pode ativá-la por um tempo limitado. Quanto maior o nível da reserva, maior o raio e o efeito. O tanqueiro inspirado é destacado na batalha para aliados e inimigos. O ataque de artilharia também foi alterado. Seu dano será mais previsível e fixo. A área de efeito será exibida para as equipes e deve ser deixada para não tomar o dano máximo. Quanto maior o nível da reserva, maior o raio e o dano causado. Quem criou a sala pode ser egoísta e ficar com as reservas para ele. Pode dar as duas também para um jogador só ou para jogadores diferentes. Se forem para jogadores diferentes, um vai ser o artilheiro e o outro o inspirador. A economia da fortaleza vai ser ajustada. Com duas reservas de combate, o bônus total aos recursos industriais vai ficar o mesmo. Com o lançamento da fortaleza atualizada, suas estruturas antigas serão convertidas para nova com manutenção de nível. Os comandantes e oficiais do clã vão receber notificações do jogo que vão ajudar a aprender mais sobre as reservas de combate. Eles vão inspirar táticas incomuns e vitórias gloriosas. O Battle Royale de tanque está de volta. Os dois mapas voltaram e vai ter um terceiro mapa novo. Firnulfir. É muito frio nessa tundra desértica do norte, mas a ação frenética não vai deixar você congelar. Venha triunfar nesse novo mapa, comandante. Reformulamos algumas mecânicas. A área da zona vai diminuir baseada nos jogadores sobreviventes. As regras de spawn de loot e o seu conteúdo foram alterados. O minimapa vai exibir os espólios de guerra de veículos destruídos. Vai ser mais arriscado coletar os espólios, mas você vai poder roubar os espólios de outras pessoas com mais frequência. A chance de encontrar itens valiosos e problemas vai aumentar. Os tanques vão ser Huragã, Bailang e Beowulf. No teste comum, você pode ser um dos primeiros a testar esses três novos tanques com habilidades únicas. O tanque médio Huragã vai usar uma tempestade de raios no inimigo. Sua primeira habilidade é descarga elétrica. Ela cria uma área onde os tanques recebem dano periódico e perdem mobilidade enquanto estiverem na área e depois de deixarem a área por um tempinho. Usar o kit de reparo vai remover esse efeito. A segunda habilidade é Fervor Crescente. Ela piora o tempo de mira e estabilização, mas aumenta o dano do próximo projétil a cada penetração. Pode ser aumentado em até cinco vezes. Errou e perdeu o bônus. O leve Bailang sabe tudo e é um batedor agressivo. Seu projétil ácido aumenta a penetração e corrói o veículo inimigo por dentro. O efeito. Ah, esse efeito pode ser interrompido com o kit de reparos, mas se o inimigo não tiver um... Boa sorte! Ele também pode implantar um tanque autônomo de combate. Chegou voando! Que irado! Ele escolhe o alvo mais próximo, persegue e dispara nele, buscando flanquear ou atacar por trás. Ignora o nervosinho aí pra você ver o que vai acontecer com você. O último é o pesado Beowulf. É um mestre da sobrevivência. Sua primeira habilidade cria um anel de fogo ao seu redor, diminuindo a mobilidade do veículo inimigo e causando dano. Blindagem adaptável restaura uma parte dos pontos de vida do veículo, mas essa não é a melhor parte. Quando a habilidade está ativa, ela acumula todo o dano recebido de projéteis e habilidades inimigas e, em seguida, converte em pontos de vida para o Beowulf e um aliado que estiver perto. As habilidades são uma ideia nossa que pode ser alterada. Fica de olho, hein, galera? Três tanques estarão disponíveis pra jogar. Arlequin, Raven e Variag. Vai precisar alugar os outros. O primeiro aluguel de cada veículo é de graça e depois você vai precisar de selos de aço. Essa é uma nova moeda que você pode ganhar dependendo da sua classificação e conclusão da missão. Mudamos como vai ganhar as moedas. Seus créditos e receita de experiência de combate dependerão de quanto dano você causa, quantos módulos você danifica, quantos veículos inimigos você destrói e a sua posição no final da batalha. Seus créditos e receita de XP podem ser aumentados pelo bônus de jogarem um pelotão, pelas reservas pessoais e pelo bônus de clã. Além de XP e créditos, a conta Premium vai aumentar os ganhos dos selos de aço e vai poder ganhar pontos de batalha no Caçador de Aço. Colocamos uma janela com as estatísticas do jogador no Caçador de Aço. E agora a notícia que todos estavam esperando. Você não vai mais precisar formar um pelotão de três pra jogar. As duplas só serão aceitas em batalhas de 20 jogadores. Será que vocês dois conseguem ser o melhor dos dez pilotões? Parece que você e seu aliado vão ter que provar isso. Teste as mudanças e dá aquele joinha pra gente aqui embaixo. Boa caçada no Teste Comum!